Doutor Vinícius, a ouvinte, ela fala com relação à prioridade no atendimento para idosos. Ela pergunta o que diz a lei se os estabelecimentos são obrigados a aplicar a lei e quando não aplicam. O que acontece? O que ela pode fazer? Os serviços regulados, serviços públicos regulados devem dar, e serviço público em geral, eles devem dar atendimento prioritário para pessoal que tem alguma dificuldade de locomoção, as mulheres amamentando ou com criança de colo e os idosos que são aqueles de 60 anos, a partir de 60 anos. Há uma questão, e aí de âmbito social, é que o número de idosos aumentaram e vão continuar a aumentar até chegar a um nível de se igualar, que se tem previsão, que 2020, 2025. Exatamente. Então, quando você, ele tem uma fila preferencial, é obrigatório ter, vai ter que se emitir uma guia de senha preferencial, mas ele vai ter que enfrentar uma fila de idosos. De idosos, exatamente, que está cada vez maior. Que está cada vez maior, então isso acaba dificultando o atendimento, mas é obrigatório serviços públicos em geral e os regulados oferecerem um atendimento preferencial. Os regulados são o que? Bancos? Bancos, telefônicas, serviços públicos, como luz, água. As lotéricas também tem que ter, né? As lotéricas também tem que ter, porque prestam serviço financeiro, tá? Então elas são obrigadas a ter também. Caso eles não estejam cumprindo essa obrigação, o que fazer? O consumidor deve fazer uma denúncia, nós recebemos esse tipo de denúncia lá no Procon. Isso é comum? Não é comum, tá? Não costumamos receber esse tipo de denúncia, não. O problema ocorre é esse, é que nós vamos, como a gente vai no banco, por exemplo, a gente chega e você vai ver que tem uma fila de idosos, uma fila só de idosos. Congestante? E outros que tem algum tipo de deficiência, né? Ou mobilidade ou de qualquer tipo. Ok. Ok.